De uma cidade empacada no interior de Minas Gerais Surgiu uma notícia triste que se espalhou por todos os jornais Um homem entrou na escola e colocou fogo em muitas crianças Destruindo os sonhos de muitos, acabando a paz, roubando a esperança Na hora pessoas comuns se transformaram em super-heróis Como a professora destemina, pediu sua vida pra salvar crianças Crianças inocentes, começo de gente Meninos que só tinham um brilho no seu olhar Os anos fazem festa lá no céu a te esperar Jornais que se apagaram no meio da chama, naquela escola Já na Uba não é a mesma depois do terror que houve naquela hora Pessoas de um lado pro outro, tirando crianças no meio das chamas Mudando aquele destino, devolvendo o menino nos braços de quem ama Na hora pessoas comuns se transformaram em super-heróis Como a professora destemida, pediu sua vida pra salvar crianças Crianças inocentes, começo de gente Meninos que só tinham um brilho no seu olhar Os anos fazem festa lá no céu a te esperar Na hora pessoas comuns se transformaram em super-heróis Como a professora destemida, pediu sua vida pra salvar crianças Crianças inocentes, começo de gente Meninos que só tinham um brilho no seu olhar Os anos fazem festa lá no céu a te esperar Os anos fazem festa lá no céu a te esperar A te esperar